Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar os últimos livros que eu comprei, que eu ganhei de alguém De alguma história, de alguma coisa, tá? Então, vou começar logo pra não ficar, né, movido aqui falando, tá? Calma. Vou começar por esse aqui, foi o último livro que eu comprei, talvez um dia, da Colin Hoover Ele, acho que ele acabou de ser traduzido, o nome dele em inglês é Maybe Someday Todo mundo tá falando desse nome, mas comprei, tô lendo, tô no primeiro capítulo, já estou amando Se você nunca leu Colin Hoover, procura, amiguinha, que é muito boa, maravilhosa Próximo. Ah, isso aqui já tem um clipe que eu comprei, mas eu não toquei nele até hoje, simplesmente acontece Esse, da Cecília Aher, Aher, não sei falar Mas, eu vi o filme e gostei do filme, e aí eu acho que eu tô com um pouco de preconceito com o livro Não tô muito afim de ler ele, mas vamos lá Quem sabe eu leia, né? Eu gostei do livro, tá? Todo mundo falando que é muito diferente Então, quem sabe, eu tenho vontade de ler ele, leia Mas eu gosto dessa altura também, é a mesma de peça de ti, ó Aí eu comprei também essa trilogia do teste O primeiro é o teste O segundo é estudo independente E o terceiro é a formatura Gente, eu comprei, porque eu gosto de distopia, tipo, Jogos Vorazes, Divergente E aí, tava todo mundo falando que era uma distopia super legal Não sei o que, eu nem sei explicar o que é Mas tava todo mundo falando que era uma distopia legal E eu paguei 20 reais nos três, na Submarino Então, valeu a pena comprar Eu vou ler, gente Eu ainda não li, mas eu vou ler Esse aqui eu quero muito ler Estou curiosa Saudades de ler livro assim Comprei também Destinado Que faz parte da série de Perdida É Perdida, Encontrada e Destinado Aqui, quem narra é o Ian E não é a mesma história Só que narrada por ele É uma parte diferente da história E ele que narra Amo essa escritora, Karina Risse Ela é muito divertida Os livros são muito bons Super engraçados E eu tô super curiosa pra ler Eu acho que eu não tô muito na vibe agora Comecei, mas Não é porque o livro não é legal É muito legal, mas eu tô Ainda voltando pro meu ritmo Já que eu só li a faculdade Desculpa Ah, tem esse livro aqui Gente, a Jojo Moyes Vocês gostam da Jojo Moyes? Nem respondam Eu adoro ela que escreveu Como eu era antes de você E a garota que você deixou pra trás Foi os que eu li dela até hoje E eu amei E aí eu fui na livraria Esses dias só tinha ela Tem 30 mil capas novas De livro dela E eu comprei esse aqui Bahia da... Bahia, Bahia Não sei como que ela é Como que ela é? Bahia? Bahia, né? Ah, tá Voltei, gente Aí eu comprei esse Bahia da Esperança Porque a capa é bonita, gente Foi por isso que eu comprei Ela é uma ótima escritora Eu adoro os nomes dela Os romances Mas eu nem dei muita atenção Porque tá escrito aqui não Comprei porque eu achei A capa maravilhosa E foi E aí Eu ganhei De aniversário Esse aqui Nada Mais a Perder Dela também Da Jojo Moyes Uma amiga E eu também tô super curiosa Eu adoro os romances dela, gente São todos muito bons Muito legais Os dois que eu já li Gostei muito E então Esse mais A Jojo Moyes Gente, sério Vocês gostarem dela? Tem tanto livro novo dela? É, eu vou mostrar, gente Dois livros que eu recebi Da editora Da editora Mundo Cristão Aqui Mundo Cristão E aqui Thomas Nelson Na verdade é Uma editora que manda Esses dois Esses dois Partes Sei lá Essas duas Uma editora que manda Desses dois Mundo Cristão E Thomas Nelson Eles me mandam alguns livros Eu já fiz um vídeo falando Sobre Jesus Copic Que eles me mandaram Já fiz resenha No canal No blog Sobre namoro blindado Escolhi esperar E eles me mandaram Isso aqui Missão Farquili A Farquili é uma youtuber E eu acho que vocês devem conhecer Ela é bem conhecida E ela fez esse livro Chamado Missão Farquili Estou super curiosa pra ler, gente Eu acho que vai ser muito legal Ela é uma das youtubers Nossa, que eles são fofas Ela é uma das youtubers cristãs Que eu mais gosto Então eu acho que vai ser bem legal Este E eu recebi também O último que eu recebi Foi esse aqui Maior que a tempestade Do Rinaldo Seixas Ele até onde eu entendi É o ideizador da igreja Bola de Neve Da Bola de Neve Do Do É Rio de Janeiro? Não sei se é Rio de Janeiro Mas dessa igreja Então estou bem curiosa pra ler, gente Acho que deve ser bem legal E por último Ganhei dois presentes De aniversário De uma outra amiga minha Eu amo a série dos Bridgertons Já falei dela aqui no canal É essa sériezinha aqui Que eu tenho só Gente, essa série tem mil livros Oito ou nove livros E eu tinha os quatro primeiros De ali É um romance de época Que cada livro conta a história De um irmão Então não é tão uma série Por exemplo Você precisa de um Pra entender o outro É legal Mas não é uma continuação Cada livro conta a história De um irmão E aí eu tinha até o quatro E eu ganhei O cinco e o seis É Para o Sr. Philip com amor E o Conde enfeitiçado Eu amo, gente Romance de época Comecei a gostar com essa série E eu adorei Que eu estava querendo muito Esses livros E eu quero muito ler Porque tem muito tempo Que eu não ganhei um romance de época E Uh Foi isso, gente Foi isso Meu Deus Eu acho que eu falei muito rápido Não sei se eu falei muito rápido Se eu não falei Mas Esses foram os últimos livros Que eu comprei Que eu ganhei Que eu recebi E Espero que vocês tenham gostado Do Luke Hall E é isso Se você já gostou Clique em gostar Se inscreve no canal E Beijo Tchau Tchau